Falamos que era difícil fazer recrutamento aqui na rua. Porquê? Porquê que achas que é isso? Tanto pelo caráter conflitante do futebol americano, todo mundo vê o futebol americano como uma coisa extremamente agressiva, e não é, é diferente. Eu costumo dizer que o futebol americano é um xadrez que as peças se mexem mais rápido. Então, quando você mexe um cavalo e ele bate no outro cavalo, você simplesmente tira a peça do jogo. Aqui pessoas se machucam, aqui pessoas se chocam. Então, as pessoas veem isso como se fosse violento, mas não é essa palavra, a palavra é agressiva, é diferente. Então, eu acho que esse é o primeiro grande empecilho, é parar de ver o futebol americano simplesmente como pessoas que se batem e começam a ver de forma estratégica, como eu vejo. Isso seria uma boa. Então, o meu nome é Vasco, Vasco Souza, tenho 32 anos e estou ligado ao futebol americano e aos Renegades desde 2011. Então, o futebol americano basicamente é xadrez, que é jogado com pessoas, tem 4 tentativas para fazermos 10 jardas. Normalmente, quando não se passa na terceira, passa-se a bola ao adversário para recomeçar do ponto onde a bola cai e assim sucessivamente. O jogo tem 4 partes, 15 minutos cada parte, sempre que a bola está parada o tempo para. E basicamente é um jogo tático em que as táticas implementadas, que são combinadas entre os jogadores e os treinadores e toda uma camada de complexidade, que se calhar não vou estar a explicar aqui agora, basicamente é xadrez humano. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai pelo meio, vamos correr, vamos passar. É tudo, no fundo, a tentativa de chegar de um lado do outro ao campo, no menor tempo possível ou no menor tempo possível, dependendo também da altura do jogo, mas basicamente o objetivo, ou pelo menos é assim que eu vejo o futebol americano. Boas, o meu nome é João Mota, sou linebacker e capitão do Saga Renegade. Jogo neste clube, este é o meu segundo ano neste clube, mas já jogo o futebol americano há 10 anos, em Portugal. A oportunidade surgiu através de uns amigos, eu tinha um amigo, o irmão dele já jogava há alguns anos, ele convidou-me para jogar e a partir daí foi amor à primeira vista, à primeira cabeçada que levei, à primeira cabeçada que dei, foi amor à primeira vista e sempre para manter. O futebol americano, para mim, ele é o ápice do que é a dificuldade e o trajeto do ser humano em sua, o que eu posso dizer, a sua forma mais intensa. Se você não queira participar mais a partir de agora, fique à vontade, mas eu garanto a vocês, se vocês ficarem, vocês vão evoluir muito como pessoa, ok? Meu nome é Marcos Alex Policarpo Carneiro, tenho 30 anos de idade, já conheço o futebol americano há 16 anos e estou dentro dele há 15 anos completos. Fui jogador por 8 anos e o resto do tempo como treinador. Como jogador atua aí do lado da bola, já fui quarterback, já fui safety e como treinador também é a mesma coisa, já fui treinador ofensivo, treinador defensivo e agora como head coach e tenho experiência no Brasil também. É um esporte onde você não consegue ser, eu falo para eles o tempo todo, você não consegue ser uma pessoa normal para conseguir participar dele, para conseguir jogar ele em alto nível, principalmente no nível que a gente joga, que é o amador, porque você tem que trabalhar, tem que ter uma família, tem o seu trabalho, tem os seus filhos e além do mais você vem bater capacetes aqui até meia-noite. E isso foi o que me levou a começar o futebol americano, a perceber que esse esporte pode me levar para um próximo nível como pessoa e é o que eu mais puxo deles hoje, é ser melhor como pessoa, o resultado vem depois. Então, eu ao contrário da maior parte das pessoas, comecei ao contrário, eu primeiro conheci o futebol americano e depois é que me apaixonei pelo futebol americano. Eu não conhecia rigorosamente nada a não ser dos filmes, na altura fui convidado a vir a um evento deste, às captações, portanto, por um colega de trabalho da minha mãe, que na altura era diretor dos Renegades e na altura não fazia desporto nenhum e fiquei deslumbrado com isto, isto para quem está de fora é espetacular e o apanhar a bola, as proteções, tudo e a partir daí foi surgindo naturalmente o interesse e a descoberto. Aquilo que me fez apaixonar pelo desporto e gostar de fazer este desporto foi a adrenalina que sentimos enquanto estamos em cada jogada, em cada placagem ou em cada momento do jogo, em cada momento do treino, toda a adrenalina que nós sentimos. E depois foi o poder fazer algo que no geral, isto é um desporto mais violento, algo que nós num futebol não podemos fazer. Nós costumamos dizer que vir a um treino ou vir a um jogo ajuda a descarregar todas as frustrações que tínhamos tido durante uma semana ou durante aquele dia. Eu pesava menos de 70 quilos, mais ou menos 15 anos foi quando eu estava no último ano ainda do secundário, então no Brasil nesse período a gente praticava o esporte na areia, ou seja, nas areias de praia, então não tinha pads, não tinha helmets e em compensação a pancadaria corria solta. Então para um cara de 50, 60 quilos bater nos outros, principalmente os caras de 100, 110 quilos, era mais complicado. Então meus primeiros jogos foram extremamente horríveis. Então entra também o que eu tinha acabado de falar, o esporte me ajudou a elevar meu corpo para a minha própria vida, ou seja, eu saí dessa anemia completa que eu vivia e comecei a preparar meu corpo e a cada ano eu ganhava mais ou menos 10, até esses 10 a 12 quilos, até o momento que eu consegui chegar num nível que dava para participar do jogo, e aí sim eu entrei num grande clube que foi João Pessoa Espectros. Entrei nas captações na altura, mas estávamos no Viso, entretanto passamos por uma série de outros clubes, já estivemos no Sport, no Boa Vista, já estivemos em Canelas, já estivemos na Maia, portanto já passamos por alguns clubes. Portanto eu comecei a jogar em 2011, entretanto em 2014 tive uma lesão grave no tornozelo, e coincidiu isto em Março, portanto e no Verão coincidiu com as eleições do clube, entretanto falei com algumas pessoas, fiz uma lista, ganhei a presidência, e estive sempre à frente dos Renegades até ao nosso último ano, em que houve Porto Renegades, portanto até o último ano na Maia, entretanto tivemos uns problemas com a Liga, deixou de haver Porto Renegades, e entretanto o interesse dos Salgueiros fez com que houvesse Renegades novamente, e portanto deixei de ser presidente, digamos assim, e passei a ser a pessoa responsável, mas na Génese faço basicamente a mesma coisa. Na altura, portanto, o interesse dos Salgueiros surgiu no verão, ou no início, portanto no início do ano do Covid, portanto no início de 19, 19? 19. 20, exatamente. Portanto foi no início de 20, em que nós tínhamos programado no verão de 20, começar a fazer captações e realmente levar o projeto para a frente. Na altura, portanto isto coincidiu quando o Salgueiros começou a ter estas instalações, e da necessidade e do querer do clube de ter modalidades diferentes, o Salgueiros sempre foi um clube muito eclético, o polo aquático é mítico neste clube, e eles como também não tinham nenhum pavilhão, acolheram-nos. A pessoa que nos trouxe para cá foi uma pessoa que já nos tinha visto curiosamente na Maia, que também era adepto de futebol americano, que foi o André Fonseca, que era o diretor de nos dados na altura, e ele viu que nós estávamos parados, portanto que não tínhamos atividade, contactou-nos, marcamos uma reunião, em 3, 4 reuniões, pudemos instandar. É uma das coisas que eu tenho dito a todas as equipas aqui em Portugal, se puderem ter um clube de suporte é muito bom, e eu posso dar um exemplo muito prático, e por isso é que eu disse que eu faço praticamente a mesma coisa. Tudo o que é apoio logístico, campos e por aí fora, basta mandar uma mensagem e eu tenho acesso a isso. Se eu fosse o presidente com a minha direção, tínhamos que ser nós ao tratar disso. Só isso tira-nos tempo, que é uma coisa incrível, porque todos nós trabalhamos, porque é um desporto amador, e então, mesmo quando temos uma direção que trata das coisas, a pessoa acaba por trabalhar só nisto ao fim do dia, quase. Ou seja, chega a casa, tem que ligar para uma caminhoneta, chega a casa, tem que ligar para um campo, chega a casa... E aqui não. Eu aqui durante o dia tenho pessoas que já fazem isso, ligo para as pessoas durante o dia, olha, preciso do campo para as 6 horas, e a pessoa vê se dá, se não dá, e eu em 5 minutos resolvo aquilo. Portanto, só o facto do sóguer já ter uma estrutura pronta e preparada para nos receber, dá-nos uma facilidade de fazer as coisas muito maior. Quando eu chego aqui, eu procuro o time de futebol, de futebol americano, encontro o Mutz, ainda faço 2 ou 3 treinos no Mutz. Não fui muito bem recepcionado, não gostei da recepção que foi dada a mim, então eu parei e esperei. E um ano depois passei a morar em Paredes, fui convidado pelo Ambed X, mas também tive problemas com o Ambed X, em fato de que eu sou um cara que eu cobro muito dos jogadores, eles me chamaram para ser treinador, eu cobro muitos jogadores, e estava aparecendo pouquíssima gente no treino. E eu disse ao presidente, aos responsáveis, que para mim não era interessante continuar na equipe, sendo que a gente não tinha jogadores para participar do clube. E do mesmo período, foi quando o Renegade estava nascendo, o projeto Renegade estava nascendo, o Meet que eu já conhecia do Mutz, e que foi quem, do Mutz foi quem me abraçou, me chamou, vou participar do projeto Renegade, e eu disse, olha, vou fazer esse esforço de sair de Passos Ferreira, toda segunda, quinta, sexta noite, para vir para treinar aqui no Porto. E em relação aos treinos, é complicado. É complicado. Esses caras que estão aí fora são verdadeiros heróis. E eu digo isso sempre para eles, para eles tomarem eles mesmos como exemplo, e se usarem no espelho para se motivar. Porque eu volto a dizer, é um cara que sai de seis, sete da manhã para trabalhar, trabalha, almoça, e tem que almoçar uma dieta balanceada, porque ele não é mais uma pessoa normal, ele é um atleta agora, tem que fazer uma dieta balanceada, tem que, a maioria aqui, a grande luta contra a cultura também, é parar de fumar, parar de beber, se focar como a vida do atleta, terminou o seu dia, você está cansado, você quer ir para casa, ficar com sua família, você fica dez, quinze minutos com sua família, janta, e bem-vindo ao futebol americano agora. E não é fácil. Eu vou dizer que a assiduidade também não é máxima, porque eu estaria mentindo, mas tem atletas aqui, que eles são, para mim, eles são verdadeiros heróis, eles deviam até mais se respeitar, enquanto pessoas que estão acima dos outros. Olá, meu clube. Olá. Dentro do clube, nós tentamos sempre ter uma irmandade, uma família, tentamos trabalhar sempre em conjunto. O futebol americano, cada equipa é composta por várias equipas, que se puxam entre si, e isso faz com que a nossa união entre jogadores do mesmo clube, faça cresça, e nós tentamos sempre ter o... tentamos sempre ter atenção a... Peço desculpa. Nós tentamos sempre que o apoio surja sempre, e acolha sempre todos os atletas, sejam novos, sejam velhos, sejam de outros países, o que for, no clube, e fazer uma família, só com o mesmo propósito, que é fazer o nosso clube grande. Em termos de equipas com equipas, existem sempre equipas que se apoiam mais umas coisas do que as outras, é normal. No nosso caso, nós temos uma rivalidade grande com a equipa da Maia, porque partilhamos a mesma comunidade, e a mesma sede na zona norte. Mas, ainda assim, temos muitas pessoas em que nos relacionámos bem, e até que há muitas trocámos ideias de jogadas, não, mas de maneiras de modernizar o clube, de evoluir o clube. Mas, eu acho que, no caso das relações entre clubes, acontece mais de mais, parece, as relações de evolução entre clubes mais longe, no caso, nós, por exemplo, com uma equipa de Lisboa, e do, em caso de cidades próximas, como é o nosso caso, nós e os Muts, há uma realidade mais tensa. Os jogos são sempre mais tensos, por exemplo. É assim, temos aqui polos um bocado de ispares, como é em todo o lado, que é o Porto de Lisboa. Infelizmente, nós tínhamos uma equipa em paredes, que não sabemos se vai conseguir, ainda aguentar este ano, que eram os Lombardjacks, mas aqui no Porto, somos nós e os Muts na Maia, e há outra equipa em Braga, e lá embaixo as outras equipas, são quase dispersas por Lisboa, os Crusaders estão em Cascais, temos os Lions, que estão ali na zona de Olivares e Moscavide, os Devils estão em Benfica, e os Nevequitas estão em Palmelo. Portanto, em Lisboa, acaba por ser, estão mais próximas um bocadinho, aqui no Porto, é Porto e Maia, basicamente, que os Muts, neste momento, são seteados na Maia. Mas, fora, ou seja, nós fora do contexto do jogo, conseguimos reunir e ser produtivos. Até porque a Liga, neste momento, é um bocado levada pelos clubes, portanto, nós entramos aqui, às três ou quatro horas, lutamos pelo nosso lado, mas, se for preciso, no fim do jogo, vamos ali todos beber uma cerveja, e está tudo bem, e podemos discutir um lance ou outro, do que foi, mas nem sequer há muito essa cultura no futebol americano. O jogo acaba, acaba o jogo, como fica, ficou, não andamos a semana toda a discutir se o árbitro devia ter marcado, se um devia ter marcado, se foi bom, se foi mal. Normalmente, no futebol americano, quem merece ganha, ganha, e não há essas questões. Portanto, nós conseguimos ter um bom ambiente à volta da Liga, e conseguimos ter um ambiente bom aqui, também, à volta do clube, porque, senão, as coisas também não se conseguem levar de outra maneira. Nós temos que, além de fortalecer o Norte, ser a referência do Norte em futebol americano. Ou seja, se alguém quer falar sobre o futebol americano no Norte do país, acima da linha de Coimbra, é com o Renegades que nós temos que falar. Essa é a ideia para o Renegades desse ano. Nos próximos anos, nós temos muita vontade de fortalecer o Renegades junto ao país inteiro, ou seja, se tornar uma potência junto ao país, como os outros clubes de Lisboa já são, não é? Assim, eu quando comecei a jogar o desporto, a Liga já existia há três anos. E a evolução deste momento em que eu entrei ao hoje, eu vejo que cada vez mais se está a perceber mais do futebol americano, mais técnica e cada vez mais, principalmente para aqueles que convivem com o futebol americano, não só jogadores, mas familiares e amigos de atletas, sabem que não é um desporto só de andar às cabeçadas. É um desporto muito mais inteligente e muito mais exaustivo em termos físicos e mentais do que aquilo que pensam. Não é só 11 pessoas contra 11 pessoas. É muito mais do que isso. Eu acho que há aqui um dado curioso que tem feito alguma diferença, pelo menos aqui na nossa equipa, que é o facto de neste momento temos muitos brasileiros que há de vir para Portugal. Posso dizer que aí entre 20% e 30% da minha equipa são brasileiros e como o futebol americano lá já explodiu nos anos 80, eles já trazem muito conhecimento acumulado com eles. Não tinha essa noção até há pouco tempo, mas ao começar a conviver com eles e a ver eles entregarem na equipa, posso confirmar que realmente a formação deles, a maneira como eles veem o jogo, a maneira como eles encaram o compromisso com a equipa e tudo, acaba por ser relativamente superior aos nossos porque já vivem isto de outra maneira que normalmente já trazem de lá. Portanto, já acabam por vir para cá viver, vêm para cá ter a sua vida, que não conseguem ter lá, infelizmente, mas para nós é uma mais-valia porque eles trazem muito conhecimento já há muitos anos, portanto, não vou dizer que está a um nível de uns Estados Unidos, mas um treinador de Primeira Liga do Brasil já traz muito mais conhecimento que se calhar um treinador de Primeira Liga nosso. O Covid atrapalhou tudo. O Covid atrapalhou. O Covid foi o maior vilão desse período porque eu diria que o Covid foi o grande vilão do esporte no geral. Eu não gosto muito dos outros esportes que não sejam americanos por acaso, mas eu percebi o dano que foi o Covid na vida do futebol, do soccer, o dano que foi o futebol principalmente no basquete e no futebol americano não foi diferente. Nós sofremos o impacto de passar dois anos parados. Isso, principalmente nas pessoas que já tinham mais idade, voltar a jogar agora depois de dois anos parados é complicado. Por que você está em movimento? Continuar em movimento é fácil. Se você tem uma rotina de ir para a academia todos os dias, fazer os treinos e tudo mais, fica muito mais fácil do que estar simplesmente dois anos parados dentro de casa só comendo e de repente você tem que voltar 100% do que. E de longe essa é a maior tarefa da gente nesse momento. A nossa operação agora é total e focada em trazer eles do período de descanso de agosto para colocar-se em forma. Nós temos a vertente de flag futebol que é o futebol americano sem contacto que é jogado 5 para 5 e basicamente usam umas fitinhas à cintura em que puxa-se a fita e o jogo paga. É uma modalidade que estamos a tentar explorar aqui no clube também. Infelizmente a nível de horários não é muito fácil porque eles tinham que tirar a hora que a formação treina e a formação são muito miúdos mas estamos a tentar arranjar um cantinho para eles. Um cantinho? Um campo. E é uma modalidade curiosa porque segundo eu sei e se calhar estou a inventar um bocadinho é a modalidade que vai tentar ser introduzida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 28. Eu gostava de dizer que daqui a 5 anos os meus jogadores não terão que pagar cotas e que teríamos todo o apoio logístico gratuito. Não vou dizer um campo para a prática do mesmo porque para mim isso ainda é um alvo mais longo. Gostava de estar enganado portanto gostava daqui a 5 anos realmente de nós não tivéssemos que andar a moto a fita e cola a todos os jogos e postos de plástico e por aí fora. Eu posso dizer que a nossa logística de jogo acaba por levar o dia todo porque nós acordamos de manhã vestimos arranjamos não sei o que reunimos antes de almoço imaginamos que um jogo é às 3 horas nós às 2 horas já temos de estar aqui para montar o campo ou até antes às vezes portanto temos que almoçar ali meio dia vir para aqui 1, 1 e meia montar o campo ali até às 2 e 1 quarto 2 e meia 2 e meia aquece para as 3 para jogar para depois no fim do jogo ainda desmontar o campo portanto um dia de jogo é realmente um dia a logística do desporto é muito complicada nesse sentido portanto nós temos que marcar de um campo ao outro com fita cola as 10 jardas as 20 jardas as 30 as 40 montar os postos aqui em cima e quer dizer andar a fazer com fita cola de pintor de uma ponta ao lado do campo com as nossas com as nossas cordas um estica outro cola e não sei o que e principalmente no fim do jogo que os nossos jogadores já estão extremamente cansados depois no fim do jogo ainda ter que arrumar isso é doloroso meu objetivo é conseguir focar essa cultura se eu conseguir fazer essa cultura entrar nos próximos dois anos eu conseguir meu objetivo e eu acredito que eu tenho essa máxima que eu trouxe de um coach chamado Gabriel do Brasil que ele foi treinador da seleção brasileira e ele costuma dizer que um bom treinador é visto pelo trabalho que ele deixa e não pelo que ele faz isso quer dizer que se eu sair daqui a 10 anos e a cultura permanecer eu sou um bom treinador e é isso que eu quero fazer é deixar uma cultura para que eu saia daqui a algum tempo eu me aposente depois eu olho vou visitar o Renegades para ver como é que está e a cultura permanece viva é isso que eu quero esse é o meu objetivo e a outra parte que não é e o meu sonho olha é deixar é deixar o legado o meu sonho é deixar esse legado é ser lembrado como isso se eu tenho um sonho egoísta individualista é esse e além de mais uma coisa que eu já venho falando ao Vasco que é formar de volta pelo que eu entendi já já existiu mas eu sinto falta disso e eu acho que é uma boa meta para o Futebol Americano nos próximos anos formar voltar a ter uma seleção portuguesa é o sonho o sonho o sonho desculpa o sonho o sonho o meu sonho é dirigir a seleção portuguesa contra um jogo contra a Espanha pronto se for para dizer um sonho bem egoísta pronto nos próximos pelo menos cinco anos eu queria formar uma seleção portuguesa fazer uma convocação ter um training camp fazer um jogo contra a seleção espanhola esse é o meu sonho egoísta eu acho que aquilo que me deixa realizado no Futebol Americano é ter um balneário ter uma hermandade na equipa agora o meu sonho de jogar no Futebol Americano é ser campeão claro ainda para mais já tendo tido duas oportunidades e não ter conseguido ainda custou mais mas é assim ter em termos de individualismos se for o melhor jogador do campeonato mas sei que é muito difícil trabalho para isso mas sei que é muito difícil mas ponho-me sempre por primeiro a equipa de individualidade eu sinceramente gostava e se calhar vou ser um bocado egoísta na maneira que me vou dizer mas gostava mesmo que os Reineguetes fossem o meu legado e com isto quer dizer que no dia em que eu deixar de ter capacidade para estar aqui gostava que eles tivessem um campo para a prática da modalidade gostava que o desporto fosse minimamente reconhecido em Portugal como modalidade que aparecesse na televisão regularmente como dar os resumos do hóquei e do basquetebol e sinceramente gostava que as pessoas dessem uma oportunidade ao futebol americano e conhecem isso como um bando de brutamontes que anda à porrada dentro de campo para mim o futebol americano é o desporto mais incluso que existe nós temos pessoas altas pessoas gordas pessoas magras pessoas baixas a alugar para toda a gente para várias posições diferentes é um desporto em que em Portugal não mas que nas outras mesmo nas ligas menores é um desporto que chama sempre a atenção para situações ou apoio a instituições de solidariedade nós próprios já tentamos fazer alguma recolha de vendimentos também para algumas instituições nós acabamos de sentir isso também dentro da nossa família que é aqui portanto eu tenho cerca de 40 50 atletas é impossível que um deles em algum momento durante o ano não passe por uma situação menos boa uma morte familiar uma situação monetária como nós no nosso dia a dia portanto e como nós somos tantos e temos gente desde a Foz até ao bairro aqui do Cerco e acabamos por ver tantas perspectivas diferentes do mundo e das pessoas que nós dizemos assim ok, se nós realmente podemos fazer a diferença nós queremos fazer a diferença e acho que o papel social é muito importante e acho que muitas vezes acaba por ser muito desprezado por quem realmente tem esse foco sobre eles todos os dias nos últimos anos acho que já tem melhorado um bocadinho nisso e acho que realmente os desportos com mais com mais visibilidade já têm trabalhado um bocadinho nisso mas acho que podiam fazer tanto mais porque nós com o pouco que fazemos aqui fazemos acabamos por fazer muito para essas pessoas e muito eles ganham jogos e perdem jogos são os mais importantes para mim o kicker é a posição que o kicker para mim é a posição mais ingrata do Flamengo e assim aí eu posso lançar um desafio arranjei um kicker melhor que o nosso e depois vemos isso porque nós para mim temos o melhor kicker nacional que só não é nacional porque ele é meio espanhol mas ele é muito bom é estranho já vi assim eu já vi kickers jogador kickers sem medo mas também já vi kickers que é só para estar a volta porque o jogo tem quatro quartos de doze minutos e faltando três segundos tu entra e tu é responsável pela vitória do jogo então de longe é a posição mais ingrata e tu erra esse chute e tu é demitido e você é o ruim e as pessoas te ostracizam do time quando na verdade tu acertou 99% dos outros chutes as pessoas de fora gostavam que dessem oportunidade ao desporto e a quem está cá dentro pedi às pessoas que não desistissem porque acho que é importante que as pessoas continuem a lutar por isto e nas últimas reuniões da liga foi dito muitas vezes e os clubes dizem sempre à liga que se houver uma liga feita melhor mas se não houver nós vamos continuar a existir assim num formato um bocado organizado pelos clubes e acho que é importante as pessoas pensarem nisto um bocadinho a longo prazo e se realmente gostarem do desporto e se quiserem ver o desporto a crescer e hoje jogam e amanhã podem ser dirigentes podem ser treinadores e podem ser tanta coisa porque no futebol americano dá para ser tanta coisa e eu acho que se as pessoas ligarem um bocadinho à parte romântica do jogo digamos assim e eu acho que quanto mais pessoas envolvidas melhor e o que se tem notado nos últimos anos infelizmente é que as pessoas deixam de jogar e acabam por deixar o desporto porque ou lhes leva muito tempo ou não ganham nada com isto que é verdade ou o que eles tentam lutar acaba por não ser recompensado porque depois olhamos para cima e vemos que todos os anos é um bocadinho sempre o mesmo e gostávamos que um dia realmente isto mudasse e que pudéssemos pelo menos sei lá jogar num campo em que não tivéssemos marcar a fitacola duas horas antes e quando isso acontecer para nós já vai ser uma vitória Bora, bora, bora Renegades aos três Renegades aos três Um, dois, dois Renegades! Vem, bora!